Todos de vocês foram silenciados, então mesmo que vocês tentem falar, não vão conseguir, tá? A gente teve que fechar por conta das interferências de áudio. Quem, porventura, ainda falar, eu vou ter que bloquear também, então peço que deixem os áudios fechados, tá? Passo a palavra agora para o Dr. Paulo, para que ele possa fazer a abertura do evento. Obrigada a todos pela presença. Bom, gente, bom dia. É uma satisfação estar com vocês, né? Espero que todos estivéssemos indo de uma forma ou de outra lidar de uma maneira saudável com essa situação, com este momento. E que consigamos estarmos todos presentes ao final disso tudo e com ganhos, né? Então, a gente está hoje tendo esse contato mais próximo, né? E eu gostaria de trazer algumas reflexões inicialmente, né? Para refletir sobre este local e este momento em que nós nos encontramos. Nós estamos, desde o início do mês de março, um movimento muito intenso, num diálogo muito frequente e, às vezes, permeado de angústias, de ansiedades, entre os coordenadores estaduais, os coordenadores estaduais com a Coordenação Geral de Saúde Bucal. E a partir do dia 19 de março, né? Quando nós, ao melhor dizendo, um pouquinho antes, três dias antes, nós tivemos um encontro aqui em Pernambuco com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Eduardo Pasconcelos, com o presidente do SOEP, Dr. Ailton. E nós entendemos que precisávamos liberar um documento, uma nota técnica, onde nós apontássemos o que é que o profissional de odontologia representa, quais as suas potencialidades, quais os desafios postos para esta categoria, mas que nós precisávamos, neste primeiro momento, restringir o atendimento aletivo, centrado no atendimento à urgência, até mesmo porque o assunto, ele é muito novo, há muitas informações que, às vezes, são conflitantes, e nós precisávamos, primeiro que tudo, cercar de segurança essa equipe de saúde bucal e o paciente que ela atende dentro deste cenário. Então, enquanto isso, nós iríamos acompanhar a evolução da construção deste conhecimento, que ainda está em curso e há muito por vir, mas é preciso também a gente refletir o momento e o local que a odontologia se encontra, onde, em diversos momentos, ficou claro a nossa ausência, o nosso distanciamento e a nossa invisibilidade. Vários documentos saíram, houve até um vídeo do Ministério, onde todas as categorias profissionais foram ali reconhecidas e registradas, e a odontologia ficou de fora. E isso é muito preocupante, porque, primeiro que tudo, nós temos a consciência do quanto a odontologia, do quanto a saúde bucal tem a contribuir dentro do SUS, dentro de um modelo de atenção à saúde, centrado na atenção, mas também na promoção e na vigilância, e nós não estávamos sendo reconhecidos, não estávamos sendo vistos nem considerados pelos outros atores sociais dentro desse processo. E agora é preciso que a gente comece a fazer reflexões, porque isso tudo, em um momento, vai passar, e nós precisamos reavaliar onde nós estávamos e qual é a posição que nós pretendemos seguir daqui para frente. Então, algumas situações a gente tem que pontuar aqui. Primeiro é a nossa vocação, nosso direcionamento, que ainda é muito forte no sentido de darmos respostas a eventos agudos, de termos o nosso modelo centrado em respostas aos eventos agudos. E nós precisamos considerar que a saúde bucal é permeada fortemente por condições crônicas, a exemplo da cárie. E aí eu preciso que pensemos qual é a atuação que nós dentistas podemos dar frente ao fast-track, frente às necessidades da população com relação à sua saúde bucal, mas como nós podemos conseguir uma interação e o exercício dessa potencialidade ao trabalho multidisciplinar que a odontologia tem. Então, um primeiro aspecto que nos chama muito a atenção é o pré-natal. E a gente ainda usa, aqui hoje a gente ainda está usando o termo pré-natal odontológico, mas, na verdade, as ações de cuidado no pré-natal, elas são multidisciplinárias. Então, desde o agente comunitário de saúde ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro ou ao enfermeiro, ao médico, ao médico dentista, o técnico de saúde bucal, o recepcionista, o vigilante, todos somos extremamente importantes e necessários na condução. E é um... Uma situação que nós não podemos postergar para o final da pandemia. Nós precisamos continuar com o cuidado a essa gestante, nós precisamos continuar com o cuidado ao futuro bebê, a essa criança que está em gestação. E, por conta disso, nós temos discutido muito aqui a coordenação estadual de saúde bucal com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco sobre o que é que nós... Qual é o nosso papel, quais são as nossas responsabilidades, mas entendendo do que nós todos estamos hoje precisando compor uma equipe única. Nós todos precisamos nos reconhecer como parceiros frente a esse desafio. Nada do que nós estamos propondo deixa de considerar a segurança do profissional, a segurança do nosso paciente, nosso usuário, e a resposta que a gente precisa dar. Resposta essa que tem um caráter social, resposta essa que tem um caráter sanitário. Todas as questões que nós estamos propondo, a gente considera isso, e, logicamente, respeitando a diversidade que nós temos nos 184 municípios, e mais Fernando e Noronha, e dentro de cada município, entre as equipes. E o mais importante é que cada município ponha em risco nenhum desses atores. Então, é uma construção que a gente vai precisar tocar daqui para frente, sair desta situação de imobilismo e de cautela, ou melhor, com muita cautela, e primeiro esse olhar para o pré-natal odontológico, depois evoluindo para o cuidado à pessoa com deficiência que está lá nos territórios. O idoso que está dentro de casa, que muitas vezes traz a hipertensão e a diabetes. Nós precisamos, gradativamente, ir pensando e construindo linhas, guias para a retomada desse processo de trabalho, e ressignificando a importância da odontologia, enquanto disciplina, e é indissociável, do cuidado integral ao paciente. Então, agradecer a todos que estão participando, a todos que possam contribuir com essa discussão, e eu passo a palavra ao presidente do CREO daqui de Pernambuco, doutor Eduardo Vasconcelos. Logicamente que fazendo aqui a desinfecção, primeiro, do microfone. Muito obrigado, doutor Paulo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, eu sou presidente do Conselho Regional, e primeiro quero falar que no dia 16 de março, Paulo, foi quando a gente estava aqui reunido para fazer aquela nota técnica, a preocupação maior da gente foi com a odontologia, de como é que o profissional de saúde bucal ia se portar no início da pandemia do Covid aqui no Brasil, em Pernambuco. E nesse momento a gente entendeu que a prioridade seria o eletivo, devido a urgência, suspender os eletivos e manter sua urgência, devido a várias situações. Primeiro, o desconhecimento de como isso estava acontecendo no mundo todo. E aí a gente foi estudar o NHS, que é o sistema de saúde britânico, Portugal e outros países, como é que a odontologia se portou lá. Se preocupou em como a odontologia se comportar no Brasil, como um possível vetor de transmissão, tendo em vista o spray no ambiente odontológico. Se preocupou também com o profissional de saúde, principalmente com ele, porque a gente sabe da escassez de equipamento de proteção individual nesse momento, e mesmo sabendo que o dentista é o profissional de saúde que mais trabalha em ambiente insalubre, mais trabalha em ambiente contaminado. É ele que sabe lidar com isso, é ele que tem sua centralzinha de esterilização no consultório, que faz o processo de descontaminação de autoclave e esterilização do material. É ele que já trabalha com gorro, capota para cirurgia. E a gente sempre está preocupado com isso. E no sentido do que falou o Paulo, a gente vai ter que passar por essa transição, de sair só das urgências e voltar para os eletivos, de forma segura e responsável. Em outros estados do Brasil isso vem acontecendo também, mas não é de maneira uniforme. Gostaríamos que fosse uniforme, que tivesse a coordenação bem mais central do Ministério da Saúde, mas infelizmente não tem essa coordenação central de forma firme, e a gente está tentando fazer da melhor forma possível. E hoje a gente está convidando o professor André Cavalcante para fazer uma palestra que a gente dá em Caruaru, lembra, Paulo? Que é justamente o pré-natal odontológico à saúde da gestante do bebê. E aí eu vou encerrar minha fala por aqui, porque hoje quem tem que falar para a gente é o doutor André. Vou deixar a palestra com ele. E agradecer a todo mundo que está acompanhando. E no que precisarem do CRO, a gente está disponível. André. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Como antes de mais nada, agradecer o convite do doutor Paulo, do César, aqui da Secretaria de Saúde, e do nosso presidente do Conselho, Eduardo. Me convidaram para falar um pouco para vocês sobre esse pré-natal odontológico, a importância desse pré-natal odontológico. Então, como vocês que fazem parte de todo esse processo aí na assistência à saúde, sabem, o pré-natal odontológico faz parte da política de saúde bucal, e ele também faz parte da política de atenção à saúde da mulher. Então, é uma etapa, vamos dizer assim, de toda essa caminhada da gestante dentro da saúde. E que bom que a odontologia está presente nesse processo. Como a gente vai ver aqui, a importância da realização desse atenção, desse cuidado à paciente gestante. E, consequentemente, essas repercussões no bebê, no feto. Então, a gente sabe que o período de gestação é um período bem marcante na vida da mulher. É um período onde ela atravessa várias modificações em toda a sua essência, tanto emocional, fisiológica, a questão física também. E essa mulher, ela passa por todas essas etapas, além das questões emocionais. Então, essas mulheres enfrentam a ansiedade, os medos. E tudo isso advém de mitos, de tabus e crenças. Que nós, cirurgiões dentistas, na maior parte delas, se fazemos presentes nessas questões. Então, um exemplo aqui é quem nunca ouviu falar que a cada filho um dente perdido. Então, isso é uma das crenças, dos mitos que acontecem na odontologia. Dentro dos tabus, a gestante não pode receber anestésico local. Não pode fazer tratamento odontológico, porque o tratamento odontológico requer o uso de anestésico local. Então, são crenças, são tabus e são mitos. Todas essas questões, elas influenciam nesse processo de saúde da mulher, nessa etapa tão importante da vida. Então, algumas modificações sistêmicas, que são presentes, estão presentes nessas gestantes, que são modificações que, na maioria delas, repercutem, tem repercussão, melhor dizendo, na condição bucal, e também podem afetar o atendimento odontológico. Então, essas gestantes, principalmente no seu último trimestre de gravidez, elas têm um aumento da diurese, e isso tem uma repercussão no que diz respeito ao tempo de atendimento que a gente faz nessa paciente. Então, ela tem esse aumento na diurese. Alterações de metabolismo hepático. Então, a gente, quando fala de fígado, fala de metabolismo hepático, a gente lembra das medicações que essa paciente possa precisar utilizar nesses atendimentos que a gente realiza. Assim como o retardo do esvaziamento gástrico, também tem essa repercussão no atendimento odontológico. A questão da capacidade ventilatória, a gente, principalmente falando no último trimestre de gravidez, onde a gente tem um aumento do crescimento do feto, e, consequentemente, a gente tem, a gestante tem uma diminuição nessa capacidade ventilatória, que também tem uma repercussão grande durante o atendimento odontológico, e a diabetes gestacional. É muito comum a gente encontrar essa condição também nas pacientes gestantes. Além disso, nós temos as alterações físicas, que também tem um impacto grande durante o atendimento odontológico. Aumento de peso, aumento das mamas, alargamento dos quadris, a questão do rearranjo de órgãos abdominais, como a gente vai ver mais à frente, elas têm repercussão quanto ao posicionamento dessa paciente na cadeia odontológica, principalmente nesse terceiro período, nesse terceiro trimestre de gravidez. Então, são bem importantes essas questões relacionadas aos órgãos, a esse rearranjo dos órgãos. E, sem contar que a gente tem também as questões relacionadas às barreiras que essas pacientes enfrentam. Essas barreiras são inerentes tanto à própria paciente, aquelas crenças como a gente viu no início, os tabus, os mitos. Além disso, ela tem também a questão do sistema, do serviço, que é ofertado a essas gestantes. Então, a falta de conhecimento, principalmente por parte das gestantes, da importância da realização desse processo de acompanhamento odontológico durante o pré-natal, essa falta de conhecimento, que precisa ser mais massificada, mais elevada a conhecimento dessas gestantes. Essa falta de conhecimento também tem reflexo até no próprio profissional de saúde, até o próprio cirurgião dentista que está ali na ponta, porque, em algumas situações, o próprio dentista não tem esse conhecimento a respeito do atendimento à gestante, e é preciso que a gente possa, cada vez mais, buscar esse conhecimento e propiciar esse atendimento odontológico. O medo odontológico, esse medo odontológico é inerente a muitos pacientes, independente da condição que ele se apresenta, mas, principalmente, nessa questão da gestante, como a gente viu, tem todo aquele processo psicológico dentro de si, aliado ao medo, à ansiedade, o que aquilo pode causar ao bebê que ela está esperando. Então, esse medo odontológico também, que está relacionado a esses mitos, a essas crenças que ainda existem. A dificuldade de acesso, como foi bem falado pelo doutor Paulo César no início da fala dele, essa dificuldade que a gestante tem no acesso a esses serviços, é preciso que a gente amplie essa questão dessa rede de acesso à gestante, e ela possa realizar esse processo de pré-natal odontológico, ela possa ter as suas necessidades resolvidas, e a falta de tempo, que a maioria das mães relatam. Elas relatam falta de tempo porque elas têm outras prioridades, a prioridade de ir para o médico, a prioridade de ter a consulta com os médicos... ...os ginecologistas, obstetras. Então, essa falta de tempo porque têm cuidado em casa, porque têm que cuidar dos outros filhos, que têm que cuidar da casa, enfim, cuidar da família. Então, essa falta de tempo também tem sido muito visitada como uma barreira para o atendimento das gestantes. E aí a gente chega para mostrar um pouco sobre essa importância. Por que é tão importante o atendimento odontológico, esse acompanhamento odontológico? Quando a gente fala de atendimento, a gente fala de forma ampla. A gente fala tanto dos procedimentos clínicos, quanto dos procedimentos de prevenção, de orientação, que essas gestantes precisam ter, e mostrar a importância desse cuidado na saúde bucal, no que isso repercute na questão da saúde do bebê e da gestante. Então, a gente tem que lembrar que, e isso é muito bom enfatizar, que a saúde bucal não é só relacionada à saúde da boca, ela tem uma inter-relação com vários, com todo o nosso sistema. Se a gente lembrar, se a gente pensar que essa boca está localizada dentro, esse dente está localizado dentro de uma boca, que está ligado a todo um contexto fisiológico, pulmões, sistema cardiopulmonar, sistema nervoso central, a questão do diabetes. Então, a gente encontra muitos estudos na literatura que abordam essa questão da presença de infecções bucais relacionadas a diversos sistemas, sistema cardiocirculatório, sistema nervoso, a questão do diabetes. Então, a gente precisa orientar essa mãe da importância de manter a saúde bucal e qual a importância dessa saúde bucal no contexto da gestante naquele momento. Então, alguns estudos, algumas referências que a gente tem observado na literatura, dentre várias que a gente encontra, onde a gente observa a importância dessa minimização dessas infecções e doenças sistêmicas, ela é de extrema importância durante o período de gestação. Então, já foi observado em alguns estudos, por exemplo, a presença de infecções urinárias no feto advindo de periodontopatógenos, na presença de bactérias do periodonto. Então, mostrando a importância de a gente manter a saúde bucal dessa gestante, evitando ou prevenindo o aparecimento dessas repercussões no feto. Então, são condições que a gente observa nos estudos que a gente encontra aí nas bases de dados. Além disso, a mãe, a gestante, ela está num processo onde a gente tem um aumento dessa produção de estrogênio e progesterona. E esses hormônios, eles têm a tendência a aumentar essa permeabilidade de estruturas vasculares, né? E, com isso, agravar esses processos de inflamação na cavidade bucal. Processos que, em uma pessoa não gestante, em uma condição diferente, né? Não seriam tão agravados na gestante. Ele tem a tendência a se agravar por conta de todo esse processo hormonal que a gestante passa. Então, também tem esse adendo, né? Com relação a essa questão hormonal. Além disso, o que é bastante conhecido na literatura, principalmente dos periodontistas, né? é essa questão da associação da doença periodontal com baixo peso ao nascer. Algumas referências na literatura mostram essa relação, outras contestam, mas o fato é que, em alguns estudos, já se observou a presença, né? Dessa interrelação da doença periodontal com a questão do baixo peso ao nascer. Além dessa questão do baixo peso ao nascer, nós temos a questão dos partes prematuros, que são provocados por essa associação, também, da doença periodontal. Então, a gente observa, nesse contexto da doença periodontal, a importância da prevenção, da orientação de higiene, da orientação de dieta. Então, são condições que a gente precisa ter, orientar as nossas pacientes, orientar as nossas gestantes, e mostrar para elas essa importância de manter a condição bucal em dia, né? Manter a condição bucal saudável. Então, devido a essa repercussão que tem, tanto para a gestante, né? Devido à criação desses, o início desses processos inflamatórios, assim como a repercussão que pode causar no feto, né? No seu próprio filho. Então, alguns aspectos são importantes nessa questão do pré-natal odontológico. Então, a gente, como a gente tem nos manuais, né? do Ministério da Saúde, essa questão das etapas, né? Da gravidez, né? Dos trimestres, né? O que é que a gente pode fazer no primeiro trimestre? O que é que a gente pode fazer no segundo trimestre? E o que é que a gente pode fazer na gestante no terceiro trimestre? Então, são etapas que a gente precisa entender o porquê que a gente pode fazer determinados procedimentos e outros não, né? O que é que a gente pode fazer? Por que é que a gente pode fazer? O que é que a gente não pode fazer? E por que é que a gente não pode fazer, né? Então, é preciso que a gente possa entender o que é que acontece com a gestante e com o feto durante a cada trimestre que a gente está, que é de gravidez, né? Que a mãe apresenta. Então, a gente tem no primeiro trimestre, que é o trimestre, vamos dizer assim, o mais crítico, porque é o período de transformação embriológica, né? Onde o bebê, ele começa a se formar aos seus principais órgãos, né? Então, nós temos a etapa da organogênese. Nessa etapa, alguns estímulos podem provocar abortos, alguns estímulos podem provocar a presença de algumas malformações, né? Então, é um período muito crítico da gravidez, né? E essa paciente, essa gestante, nesse período, ela é considerada um paciente ASA 2, né? Que é aquele paciente que pode ser tratado, que pode ser realizado procedimentos, porém, ele precisa, esses procedimentos, né? Eles precisam de modificações, de algumas modificações que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, é um período onde a mãe apresenta, a gestante apresenta muitos medos, como a gente viu no início, né? Então, medos de ser exposta à radiação, medos de que a gente utilize o anestésico local, né? Medos de que a gente prescreva um antibiótico, que a gente prescreva um anti-inflamatório, um analgésico. Então, é um medo próprio em si de ir ao dentista, de realizar procedimentos odontológicos. Então, é um período que a gente tem que lidar com essa questão psicológica da gestante, né? Além disso, é um período onde a gestante apresenta muitas náuseas e vômitos, né? E a gente tem que lembrar, e esse é um parâmetro bem importante, com relação aos vômitos, com relação à higiene bucal. Então, a presença de vômitos, ela contraindica que a gente faça, que a gestante faça logo em seguida a realização da higiene bucal, através da escovação. Então, o que a gente deve orientar as nossas pacientes que têm vômitos constantes, é que, logo após o vômito, ela faça um bochecho com colutório, né? E, depois de algum tempo, é que ela faça a realização da escovação dentária, né? Normal. Então, é preciso que a gente tenha essa orientação também. Como a gente sabe, o vômito, né? O conteúdo, ele é bastante ácido, né? E pode propiciar abrasões dentárias, enfim. É preciso que a gente tenha essa orientação. Ela não vai deixar de escovar os dentes, ela só não pode escovar os dentes logo após o vômito. Além disso, a gente tem que levar em consideração que esse período que a mãe, né? Tá naquela euforia que descobriu a gravidez, né? Que tá com todas aquelas sensações de trazer tudo de melhor para o seu filho, né? Que tenha uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável. Então, esse momento é um momento muito bom para a primeira consulta pré-natal. Porque, a partir desse momento, é que a gente começa, né? Essas orientações relacionadas à dieta, relacionadas à higiene bucal, relacionadas à questão do tabagismo, né? Que é importante a gente destacar, né? Que algumas mães fazem ainda o uso do cigarro, por exemplo, né? Então, é preciso a gente participar dessa questão de orientação, né? Da dieta, da higiene, enfim. Desse comportamento da mãe para que essa consulta, esse pré-natal odontológico, ele seja o mais tranquilo possível, né? Além disso, a possibilidade de realização de exames clínicos e profilaxias, né? Ele faz parte desse processo de prevenção. Então, identificar as necessidades dessa gestante, né? Inicialmente, né? As necessidades mais urgentes, como o Paulo César falou, as agudas, e as necessidades crônicas, né? Que a gente possa avaliar essa paciente através de um exame clínico bem feito e conseguir realizar esses procedimentos no decorrer do seu tratamento. Chegamos no segundo trimestre, né? Então, no segundo trimestre, ele é o momento onde o bebê termina a sua formação, né? Formação desse... de todo o seu organogênese, né? E aí ele passa a desenvolver algumas funções, como as funções respiratórias, as funções auditivas, as funções musculares. E essa paciente, ainda nesse momento, ela é considerada também uma paciente do tipo ASA 2, onde a gente precisa tratar algumas de suas necessidades com algumas modificações no atendimento, seja ele na parte de posicionamento, seja ele na questão de medicamentos, a gente precisa ainda manter esses cuidados, né? Durante o segundo trimestre, embora seja o melhor trimestre, né? Seja o melhor período para a realização dos procedimentos, né? Porque é um período onde o feto já está com toda a sua organogênese completa, a mãe ainda não apresenta aquela barriga, o tamanho da barriga ainda no seu ápice, vamos dizer assim, né? Não existe ainda aquelas modificações físicas tão evidentes que possam atrapalhar o procedimento odontológico, né? O seu posicionamento na cadeira, enfim. Então, é um período que a gente pode, sim, realizar qualquer tipo de procedimento. O que, na verdade, quando a gente fala isso, em todos os trimestres, nos três trimestres, a gente está capacitado, está habilitado, né? A mãe pode receber o atendimento odontológico. Mas o segundo trimestre se diz que é o período mais tranquilo, vamos dizer assim, né? É um período mais propício para receber esses procedimentos, que a gente vai discutir mais à frente. Então, nesse processo, nesse período de gravidez, o cirurgião dentista, ele pode realizar procedimentos de raspagem, alisamento radicular, realizar radiografias e exodontias, e as radiografias a gente vai ver um pouco mais à frente, falar um pouco mais sobre as questões relacionadas à radiografia, exame radiográfico, né? As restaurações, a manutenção dessa orientação de higiene bucal e de dieta, que tem que ser feita durante todo esse processo de gestação, desde o primeiro trimestre até o último trimestre. Então, a gente precisa manter essas questões relacionadas à orientação de higiene e de dieta. E aí chegamos no terceiro trimestre, né? Então, nesse terceiro trimestre, o bebê já está praticamente formado, todos os sistemas já estão praticamente formados, e é o período de crescimento, de ganho de peso. Então, esse período, ele é bem desconfortável para a gestante, porque é um período onde o bebê começa a crescer um pouco mais, ele começa a tomar o seu tamanho, o seu peso, para poder chegar ao momento do parto. Então, é um período onde a mãe tem a compressão de alguns órgãos, do pulmão, dos pulmões principalmente, do aparelho digestivo. Então, a gente tem uma série de dificuldades que a gente vai ver um pouco mais à frente com relação ao tempo de atendimento dessa gestante, o tempo de atendimento odontológico, o desconforto que ficar naquela mesma posição gera nessas pacientes. Então, a gente precisa, nesse terceiro trimestre, pensar nessas questões relacionadas ao posicionamento da paciente na cadeira odontológica. Então, é um período que também já é tranquilo por conta dessa formação, o bebê já está em processo totalmente formado, com toda a organogênese completa, no entanto, ele ainda está ganhando o peso ainda está em crescimento. E aí, é esse desconforto que gera nas pacientes e que a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, a gente pode realizar também, a mesma forma que a gente viu no segundo trimestre, realizar procedimentos de raspagem, alisamento radicular, radiografias, exodontias, restaurações, orientação de higiene e dieta, a questão da urgência também, e a questão da urgência a gente vai falar um pouco mais à frente, ela deve ser realizada em qualquer momento da gestação dessa mãe, a gente não pode deixar em momento nenhum processos agudos em andamento durante esse processo de gestação, de gravidez, mas no terceiro trimestre a gente pode realizar todos os procedimentos possíveis. No entanto, a gente precisa ter alguns cuidados, esses cuidados estão muito relacionados a essa questão do aumento do peso e do volume da mãe, do feto, que causam certas modificações físicas que causam dificuldade no posicionamento, principalmente na questão do posicionamento na cadeira odógica. Então, as consultas têm que ser mais rápidas, então, aqueles procedimentos têm que ser calculados em relação com o tempo, visto que a mãe não pode ficar muito tempo naquela mesma posição, e essa questão das consultas mais rápidas, elas têm a ver com as dificuldades respiratórias que as mães apresentam, então, o posicionamento da cadeira, a cadeira não pode estar totalmente em posição supina, é preciso que essa cadeira esteja um pouco mais reclinada, a gente possa propiciar essa melhor respiração, aliviar, amenizar essas questões de dificuldades respiratórias, a gente tem que lembrar que nesse trimestre a gente tem um crescimento do feto, tamanho e peso, então isso faz uma certa compressão nos pulmões e causando essas dificuldades respiratórias, devido a esse aumento de peso que a mãe apresenta. Além disso, a gente tem as dificuldades relacionadas a edemas e membros inferiores, em algumas gestantes isso é muito evidente, e essa questão dos edemas e membros inferiores também, ele tem uma repercussão muito grande com relação ao tempo de espera que essa mãe fica, tanto na sala de espera, quanto na própria cadeira odontológica, então a gente tem que nos policiar com relação a essas consultas mais rápidas. E aí a gente tem que lembrar de uma condição que é muito comum, que acontece muito, que é a síndrome hipotensiva. Essa síndrome hipotensiva, ela tem muito a ver com relação à posição da gestante na cadeira odontológica nesse terceiro trimestre. Por conta de toda essa questão que a gente já viu, de volume, de peso maior, esse feto, ele passa a ocupar um espaço muito maior na cavidade abdominal e isso faz uma compressão, uma certa compressão em alguns órgãos. E essa questão da síndrome hipotensiva, ela tem a ver com a compressão da veia cava e da horta. Essa compressão do feto, devido a esse posicionamento que a gente vai ver no próximo slide, ele tem, ele repercute com relação a, um momento, apertei errado aqui, ele tem a ver com a questão da hipotensão, a gente pode ter uma queda da pressão arterial dessa paciente por conta dessa compressão, a bradicardia, então a gente tem uma diminuição desses batimentos cardíacos, podendo culminar com uma síncope. Então, esse desmaio transitório que essas pacientes podem apresentar por conta dessa questão dessa compressão da veia cava e da artéria horta, levando a tonturas e náuseas, são sintomas que às vezes acontecem, que às vezes aparecem, e isso tudo pode também culminar com a diminuição da defusão útero-placentária. Então, como é que a gente faz para evitar essa situação que acontece principalmente nesse período da gravidez? Então, uma das situações é a gente posicionar de forma correta a gestante na cadeira odontológica. Então, a gente tem aqui nessa figura A, a gente tem aqui o esquema que o que acontece com esses órgãos, com o posicionamento que a gente realiza da gestante. Então, a gente observa aqui o útero, a posição do útero com o feto. Então, quando a gente coloca a paciente em uma posição totalmente supina, sem essa inclinação para a esquerda, a gente tem a compressão dessa veia cava inferior e da artéria aorta. Consequentemente, essa compressão leva àqueles sintomas que a gente viu no slide anterior. Então, para que a gente possa prevenir isso aí, nesse período do terceiro trimestre de gravidez, a gente pode posicionar a paciente com um cobertor enrolado, com uma morfada, enfim, inclinando essa paciente para o lado esquerdo, apoiando o corpo no braço esquerdo, vamos dizer assim. dessa forma, a gente consegue livrar a veia cava inferior e a artéria aorta. Consequentemente, a gente evita essa questão da síndrome hipotensiva. Uma outra forma também é inclinar totalmente a gestante para o lado esquerdo, posicionar totalmente, como a gente vê aqui na figura B, posicionar totalmente para o lado esquerdo. Então, a gente pode lançar a mão dessas duas situações. Existem alguns cirurgiões dentistas que têm dificuldade de posicionamento quando a gente modifica o posicionamento do paciente na cadeira. Então, a gente tem essas duas opções. Se não quiser inclinar totalmente a paciente, como na figura B, a gente pode fazer uso de uma almofada ou de um cobertor enrolado e posicionar nas costas, na região da cintura da paciente, inclinando essa paciente para o lado esquerdo. E aí, a gente evita essa compressão da artéria aorta e da veia cava. Então, uma outra questão que a gente tem que levar em consideração também no terceiro trimestre é com relação à educação e saúde. A gente está massificando bastante essa questão da educação e saúde, principalmente nesse período onde a gente está com essas limitações em termos de procedimentos, como o Paulo César falou, como o Eduardo falou, a gente está com essas limitações de procedimentos eletivos, que esperamos que logo em breve a gente comece a realizar, que a gente venha a realizar novamente esses procedimentos, em alguns procedimentos eletivos, principalmente aqueles que produzem aerosóis, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas existe uma etapa muito importante com relação ao atendimento, ao pré-natal dessa gestante, que é feito no terceiro trimestre e que deve ser feito durante todo o período, durante todos os trimestres da gravidez, que é a educação em saúde. Então, essa educação em saúde, esse processo de orientação que é feito nessa paciente nesses trimestres, ele é bem importante, principalmente nesse terceiro trimestre, que é o período onde a gestante já está próxima de ganhar o seu bebê, de ter o nascimento do seu bebê, e ele tem uma influência muito grande com relação ao comportamento desse bebê, dessa criança nessa primeira infância. Então, é através das orientações que a gente dá a essa gestante de higiene, de dieta, que a gente precisa que essa gestante crie esses bons hábitos com relação ao tabagismo também. Então, todo esse processo de educação em saúde, ele é muito importante e ele tem um impacto muito grande nesse comportamento da criança, do bebê, nessa primeira infância. Então, é uma etapa importantíssima que a gente não pode de forma alguma negligenciar nesse período. Além disso, essas orientações de higiene e dieta. Então, é um período que a mãe já começa aquela ansiedade pela proximidade do parto. Então, é preciso que a gente oriente com relação à dieta, principalmente com relação ao consumo do açúcar, do açúcar industrializado. Então, é preciso que a gente mostre a ela que esse consumo de açúcar tem uma repercussão grande no seu bebê, tanto no paladar do bebê, quanto na própria saúde geral da criança. Existem alguns estudos que relacionam a presença do açúcar durante a gravidez à presença de problemas respiratórios naquele bebê, no futuro. Então, é preciso que a gente oriente essas relações da dieta com a repercussão que isso pode causar no feto. Então, é nesse período que a gente tem que massificar ainda mais essas orientações. E isso vai repercutir muito na mãe, na gestante, quando, isso vai tocar muito a gestante quando a gente mostra para essa gestante, quando a gente tem com essa gestante uma relação de proximidade, de confiança, melhor dizendo. Então, essa relação de confiança, ela exige essa interação do cirurgião dentista com a gestante. Uma outra questão relacionada à educação e saúde é identificar essas gestantes na nossa área de ação, essas gestantes que apresentam atividade de cária. Então, esse processo crônico que a gente inicia, é preciso que a gente comece a tratar esses processos crônicos, prevenir esse caso, essas pacientes que apresentam essa atividade de cária crônica, a gente tratar o quanto antes para que essa condição, ela evite que essa condição venha a agudizar, que foi aquilo que o Paulo César falou. A gente tem todo esse cuidado com relação a processos agudos, mas a gente não olha para os processos crônicos. Então, a gente tem aquela gestante, identificar aquela gestante que tem atividade de cária e, consequentemente, a gente poder tratar essa situação, essa condição e evitar que esse processo venha a agudizar. Então, o aconselhamento da dieta, ele faz parte disso, bons hábitos de higiene, como a gente está sempre massificando sobre isso, e mostrar para a gestante esses benefícios para a saúde da gestante e para o bebê. como a gente já falou, com relação, por exemplo, ao consumo de açúcar industrializado, que a gente possa mostrar essa importância para a gestante. Opa, veio uma agulha aqui que a garganta já estava fechando, gente. Mas não é tosse do corona, não, viu, gente? Por favor. falta da água mesmo, mas agora chegou. Obrigado, Paulo. Então, uma etapa bem importante que a gente observa de dificuldade do cirurgião dentista para com atendimento da gestante, também, dentre outras, é a questão da prescrição medicamentosa. O que a gente pode prescrever para essa gestante? Então, a gente tem uma série de substâncias que são classificadas de acordo com a Federação Americana de Drogas, de administração de drogas, que é o famoso FDA. Então, eles categorizam as drogas para serem utilizadas nessas gestantes, aquelas que podem ser utilizadas nas gestantes. Na questão tecnológica, a gente está num momento onde todo mundo está utilizando internet, utilizando esses serviços de teleconferência. Então, isso acontece, tá, gente? Então, vamos retomar nosso raciocínio. todos? Ah, esse, eu não tinha começado a falar dele ainda não. Não, não. Então, como a gente estava falando, pessoal, antes da gente ter essa queda, então, quando a gente fala de prescrição medicamentosa, seja ele independente do paciente, independente da condição que o paciente se apresenta, é preciso que a gente tenha a indicação muito precisa. E isso, principalmente, com relação à gestante. A gente tem que saber que, a gente tem que pensar, né, que aquela medicação que a gente está fazendo, ela pode até não fazer um mal, não pode ter nenhuma repercussão negativa na gestante, mas ela pode, com certeza, algumas delas terão repercussões no feto. Então, a gente tem que, nesse momento, a gente tem que pensar de uma forma, vamos dizer assim, dissociada, o que a gente pode prescrever para uma gestante que não tenha repercussão no feto. Pode até não ter repercussão na mãe, mas no feto ele pode ter. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Além disso, pensar na indicação, como eu falei. Então, a gente não pode prescrever antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, se a gente não remove a causa. A gente precisa pensar nisso, na remoção da causa. Então, se eu tenho um abscesso, eu preciso drenar esse abscesso e aí sim associar essa drenagem, essa instrumentação do canal radicular com o uso de um antibiótico. Quando a gente fala de antibiótico, é lembrar que o antibiótico é utilizado para auxiliar o sistema imunológico do paciente na remoção daquele processo infeccioso. Então, ele não é o único agente, ele não é o único ator desse processo. Então, a gente precisa auxiliar através da instrumentação, da remoção da causa, da remoção da secreção purulenta, e aí sim associar esse antibiótico quando a gente clinicamente avaliar que aquele paciente e o seu sistema imunológico não está conseguindo auxiliar naquele processo. Então, a gente precisa remover a causa sempre. Então, a gente tem alguns medicamentos, como eu falei para vocês antes, que são medicamentos que são classificados a sua categoria de risco. Então, a gente não tem nenhum medicamento na gestante que a gente utilize na odontologia que esteja classificado, por exemplo, na faixa A de classificação. Todos eles estão classificados ou na B ou na C. Então, a gente tem aqui, entre os antibióticos, aqueles antibióticos que a gente pode prescrever para a nossa gestante, como a moxilina, a cefalexina, a própria clorexidina que a gente pode fazer uso, o paciente pode fazer uso nos bochechos de forma tópica, a eritromicina na forma de estearato e o metronidazol. São antibióticos que a gente pode utilizar de preferência as penicilinas, a moxilina é de eleição. No entanto, existem alguns pacientes que são alérgicos às penicilinas. Aí a gente pode lançar a mão da clindamicina, por exemplo. Então, todos classificados na categoria B, que a gente vai ver depois desse slide. E dentre os analgésicos e anti-inflamatórios, nós temos o de eleição que é o paracetamol. Então, como analgésico, a gente pode utilizar o paracetamol na gestante sem nenhum tipo de problema. A adipirona não está indicada. Ela está classificada na categoria C, mas ela não tem indicação por algumas repercussões que a adipirona pode causar no feto e a gente precisa se resguardar com relação a isso. Quando a gente necessitar de um anti-inflamatório, eu sou assim, eu sou bastante crítico do uso de anti-inflamatórios na odontologia. A gente tem indicações muito pontuais para o uso de anti-inflamatórios na odontologia, principalmente quando a gente fala de AINES, dos anti-inflamatórios nonesteroidais. E a gente vê aí uma prescrição indiscriminada de anti-inflamatórios, às vezes até sem indicação. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa remover a causa, remover o dano, alguns procedimentos que a gente realiza, eles dão início a um processo inflamatório, então a gente tem que se cercar de cuidados para que esse processo inflamatório que é natural, que é uma consequência natural dos procedimentos que a gente realiza, que essa inflamação tenha menos repercussão para o nosso paciente, os edemas, a questão da dor, das limitações funcionais relacionadas ao edema, a questão da febre, então a gente precisa se cercar desses cuidados. Mas, existem alguns processos inflamatórios, na maioria deles, na odontologia, eles são processos que são autolimitados, então a gente não precisa lançar mão desses anti-inflamatórios a todo o tempo. Então, no caso das gestantes, a gente deve evitar permanentemente a questão dos AINES, dos anti-inflamatórios não-esteroidais. Então, a gente tem alguns riscos, principalmente no final da gravidez. evitar. Caso seja estritamente necessário, a gente pode utilizar a dexametasona ou a betametasona, que são corticoides, corticosteroides. Então, a gente pode fazer uso de forma segura. A gente tem essa referência do sotossonidor, do Gordon, que a gente vê aqui ao final do slide, na parte inferior, de 2019, que é um artigo da área médica, de pacientes que necessitam do uso desses corticoides. E ele deixa bem claro que não há nenhuma repercussão em termos de feto no uso dos corticoides. Então, ele, embora seja categorizado na categoria de risco C. Então, são medicações que a gente precisa utilizar apenas em casos de urgência e em dose única, utilizando de 2 a 4 miligramas. Então, evitar ao máximo o uso dos anti-inflamatórios, tanto corticoides contra os aines. Se for estritamente necessário, lançamos mão do iso corticoides. E uma questão muito polêmica que é a questão dos anestésicos locais. A gente tem essa crença, esse mito, de que a gestante, na gestante, a gente não pode fazer uso de anestésico local. E se tiver vaso constritor, pior ainda. Então, é preciso que a gente tenha, que a gente desmistifique essa questão de anestésicos locais, porque o anestésico local, principalmente a lidocaína, que ele está categorizado na categoria de risco B, ele é utilizado com muita segurança nas gestantes, inclusive com a presença de um vaso constrictor adrenérgico. Claro, assim como em outras condições, como nos hipertensos, nos diabéticos, a gente precisa limitar a questão da dose. E essa limitação na questão da dose vai muito da questão da técnica que a gente utiliza. Então, se a gente faz uma técnica correta, principalmente aquelas técnicas de bloqueio do nível veolar inferior, onde são técnicas mais passíveis de erros, a gente precisa utilizar a técnica mais correta possível, procurar se esmerar na questão da técnica, para que a gente evite essa sucessão de aplicações de tubetes anestésicos. Mas o anestésico local de eleição para gestantes é a lidocaína 2% com a epinefrina. Eu estava falando sobre categorização de risco de prescrição medicamentosa. Nós temos essa tabela que é do FDA. Então, a maioria das medicações que a gente utiliza na odontologia, que a gente pode utilizar nas gestantes na odontologia, estão enquadradas na categoria B e C. Então, nós temos na B aqui, por exemplo, aquelas evidências que não foram testadas em humanos, os estudos, mas os estudos em animais não demonstram risco para o feto. E na categoria C, são aqueles estudos em animais que demonstraram algum efeito adverso sem maiores evidências. Então, a gente, na verdade, tenta se basear na categoria B para a realização da prescrição medicamentosa. Se a gente for observar novamente aqui, nós temos nas categorias B os antibióticos, os analgésicos e antiinflamatórios, e os anestésicos locais, com exceção dos antiinflamatórios, como a dos corticoides, como a dexametasona e a betametasona, que é a categoria C. Os aines, eles estão categorizados na categoria D. Então, na categoria D, existe evidência de risco, olha como isso aumenta um pouco mais a questão da gente evitar o uso dos aines nas gestantes, porque aumenta esse risco do feto e deve-se avaliar criteriosamente essa questão do risco-benefício. Então, evitar o uso dos aines. E aí, como eu falei para vocês, gente, a gente, nessa questão de prescrever principalmente antibióticos, nas infecções bacterianas, a gente deve, é primordial remoção da causa. Então, se eu tenho um abscesso, é preciso que eu remova, que eu faça a drenagem desse abscesso, é preciso que eu tenha acesso a esse canal radicular, que eu faça a irrigação, que eu coloque a medicação, que eu faça o tratamento completo daquele canal radicular, para aí sim a gente ter essa remissão dessas infecções bacterianas. Caso a gente observe que há uma disseminação, sinal de disseminação dessa infecção, que é muito caracterizada pela presença de mal-estar, de febre, aqueles abscessos difusos. A gente observa que esses casos estão associados à deficiência, vamos dizer assim, imunológica daquele paciente em tratar, em conter aquela infecção. E aí a gente pode sim, através da remoção da causa, associar essa remoção da causa ao uso de antibióticos sistêmicos. Então, aí sim, a gente lança a mão desses antibióticos. A mesma coisa são os anti-inflamatórios. Quando é que eu posso, quando é que eu devo prescrever um anti-inflamatório? Nesse caso, como a gente viu aqui para a gestante, o dexametasona ou betametasona, 2 a 4 miligramas uma hora antes do procedimento, que a gente chama de analgesia pré-empitiva. É um momento onde esses corticóides têm um funcionamento muito mais, vamos dizer assim, mais evidente, mais potente. nesse momento onde a gente previne esse processo inflamatório, esses sintomas do processo inflamatório. Então, ele atua na prevenção de hiperalgesia e controle de edema, muito utilizado em exodontia de inclusos, cirurgias periodontais, enxertos ósseos, naqueles processos onde a gente causa, onde a gente tem a chance de causar um dano inflamatório, um processo inflamatório maior. Então, aí a gente lança a mão dessa dexametasona ou betametasona 2 a 4 miligramas uma hora antes do procedimento. Ele apresenta maior potência e duração de ação. Consequentemente, a gente pode utilizar dose única ou poucas doses, no máximo duas doses, porque a gente consegue circunscrever todo aquele processo inflamatório que dura em torno de 72 horas. Então, a gente consegue atuar de forma mais potente sem danos à gestante nem ao feto. É muito utilizado, como eu falei para vocês, em analgesia pré-impitiva, antes da realização da lesão tessidual. Então, os exames radiográficos, como eu falei, esses exames radiográficos também são outra questão de bastante crença, de bastante mito, por desconhecimento, enfim. Mas é seguro que a gente possa realizar esses procedimentos de tomadas radiográficas, seguindo todas aquelas medidas de proteção. Então, o uso de filmes de alta velocidade, utilizar a técnica do paralelismo, utilizar os posicionadores, cobertura com avental de chumbo e o uso de protetor de tireoide. Então, se a gente faz todo esse processo de segurança, acredita-se que, por exemplo, no feto, essa exposição do feto a uma ficha periapical completa, ela expõe o feto a um baixo risco teratogênico, muito abaixo do risco teratogênico para esse feto. Então, essa exposição é muito menor do que a gestante passa no seu dia a dia com relação às exposições que ela tem no dia a dia. Então, a gente pode utilizar, sim, desde que a gente tome todas as medidas de segurança, como a gente viu anteriormente. para a gente entrar na última parte da nossa aula. Então, a gente está falando de pré-natal odontológico. E aí, como é que fica o pré-natal odontológico nesses tempos de COVID-19, nesses tempos do coronavírus? Então, como o professor Paulo César falou, o doutor Paulo César falou e o doutor Eduardo falaram no início da apresentação, esse início da pandemia, a gente teve poucas informações a respeito do vírus, de como ele se comportava. Ainda estamos em fase de conhecimento de como é, de como a prevenção. A gente tem várias teorias, mas ainda nada que seja palpável definitivamente. Então, os estudos, todo dia a gente tem produção de literatura nas bases de dados, falando sobre o comportamento do vírus, da fisiopatologia. e esse pré-natal odontológico foi suspenso por um tempo, mas agora ele está sendo retomado. Então, é preciso que a gente tenha algumas orientações e essas orientações foram passadas para vocês, acredito, pela coordenação da Secretaria de Saúde, através das normas técnicas, nota técnica, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, sobre isso. E é isso que a gente vai passar um pouco para vocês. Então, a primeira situação que a gente tem que observar é o conhecimento sobre essa sintomatologia do COVID e a gente saber onde encaminhar os casos suspeitos. Eu fiz o curso de... esse curso que o Ministério da Saúde lançou para todos os profissionais de saúde, para que a gente fizesse e foi muito esclarecedor porque a gente teve várias etapas de... para quem não fez ainda o curso, várias etapas de como proceder, tanto no serviço básico, na atenção de média complexidade, a nível de hospitalar, UTI. Então, a gente teve esse conhecimento sobre essa patologia, de alguns sintomas, de algumas questões relacionadas à sintomatologia. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento e que a gente possa encaminhar os casos suspeitos. Uma das situações também que requer que a gente faça e que seja uma praxe de agora em diante, durante esse período, e que, na verdade, deveria ser uma praxe de todos nós, profissionais de saúde, que é a verificação de sinais vitais, então, pressão arterial, oximetria, verificação de pulso, frequência respiratória, mas um dos mais importantes nesse momento do COVID é a verificação da temperatura, que devia ser uma praxe nossa no dia a dia na clínica odontológica. Então, verificar a temperatura, oximetria também, ele tem uma questão importante nesse conhecimento da sintomatologia do COVID. Solicitar o paciente para bochechar peróxido de hidrogênio, 1%, ou iodo por vidona, os não alérgicos, durante um minuto, antes de cada consulta. Isso é para que a gente possa diminuir essa quantidade de carga viral, microbiana, na saliva. E aí, uma orientação que também está sendo dada é a questão da lavagem do rosto e das mãos com água e sabão. Então, ao lavar o rosto, tomar muito cuidado para que a gente não molhe esse rosto antes, que a gente não possa disseminar esse vírus para dentro das mucosas. Então, passar o sabão antes, seco mesmo, sem água, e logo em seguida a gente faz a remoção do sabão com água. Então, é uma das orientações que estão sendo dadas também, dentre várias. Uma coisa bem importante, a gente está falando aqui de tratamento, de manter o tratamento, de manter a questão do pré-natal odontológico, mas a gente tem que se basear na nossa segurança e na segurança dos nossos pacientes e daquelas pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente tem que verificar a questão dos EPIs, eles fazem parte desse processo e agora sempre fez, sempre fizeram parte do processo odontológico, algo que a gente precisa sempre estar se policiando com relação à biossegurança e agora, nesse período de Covid-19, que a gente tem que se policiar ainda mais. Então, verificar a questão do jaleco, do jaleco descartável protetor, o gorro, a questão do protetor facial, a questão dos óculos de proteção, a questão da máscara cirúrgica, das diversos tipos que a gente tem aí e aí vai depender do tipo de procedimento que a gente vai realizar, se vai realizar um procedimento que gere aerosol, enfim, é preciso que a gente tenha todo esse cuidado com relação às EPIs. Então, com relação ao tipo de, a questão da gestante, que estará presente a nossa consulta. Então, se essas gestantes apresentem síndrome gripal, elas deverão ter seus procedimentos eletivos, que são aquelas consultas de rotina e exames de rotina, adiados em 14 dias, até a remissão desse processo de gripal. Quando necessário, ou seja, em situações de urgência, infecção, dor, aí elas têm que ser atendidas em local isolado das demais pacientes. A gente vai ter uma orientação, ao final, com relação a esses atendimentos de urgência. O atendimento de urgência, ele não pode jamais ser suspenso, mesmo nesses estados de síndrome gripal, nas gestantes. Então, a gente deve respeitar essa questão da urgência sempre. Então, todas as demais gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal deverão ter preservado o seu atendimento. Então, essas gestantes deverão ter continuidade do seu processo de atendimento de pré-natal, pelo cirurgião dentista. Resguardando-se o zeu com relação à prevenção de aglomerações e as melhores práticas de higiene. Então, aglomeração, isso tem que ser pactuado no próprio local de atendimento, no próprio posto de saúde, enfim. Como que vai ser esse processo de agendamento dessas consultas das gestantes. Então, suspensão de procedimentos eletivos que provoquem formação de aerosol. Então, a gente tem como adaptar alguns procedimentos para evitar esses procedimentos que formem aerosol. Caso necessário, a gente tem que tomar alguns cuidados que a gente vai ver um pouco mais à frente com relação a essa formação de aerosol. Então, por exemplo, restaurações. A gente pode fazer a técnica da RT, colocar um inúmero de vidro para que a gente possa preservar, manter aquela cavidade fechada, evitando que a paciente venha sentir dor, utilizando a técnica da RT, que não forma aerosóis, por exemplo. Em algumas situações a gente pode lançar a mão disso aí. Importância de manter as orientações sobre higiene bucal, dietra, aleitamento materno, controle de tabagismo, isso sempre, durante esse processo de pré-natal odontológico, isso tem que ser mantido sempre, mesmo nesse período da pandemia, onde a gente está nesse resguardo. A gente dá consultas com hora marcada para o gestante, essas consultas, elas devem, de preferência, ser realizadas nos dias da consulta que aquela gestante vai passar pela consulta médica e pela consulta de enfermagem. então a gente fazer essa sincronização com os outros serviços, o serviço da consulta médica, o serviço da consulta de enfermagem, para que a gente possa, aquela gestante, ela passar por aquele período de avaliações de pré-natal e a gente ter, evitar esse processo de aglomeração. Nos casos de urgência, como eu falei, dor, infecção, processos infecciosos, realizar procedimentos utilizando esses recursos de proteção, o EPI, sempre, e no caso da abertura coronária, a utilização do isolamento absoluto. A gente quebra até um pouco a regra da endodontia, que é a utilização, a realização do isolamento absoluto pós abertura coronária, no entanto, nesses momentos agora que a gente está com relação à questão da pandemia, do vírus, a gente precisa fazer essa abertura coronária utilizando-se do isolamento absoluto, que a gente evita essa produção de espalhamento de células, de vírus, melhor dizendo, pelo ar, a formação de aerosóis. Então, usar esses sugadores de alta potência, caso a gente tenha, claro, a possibilidade de utilizá-los para sugar com mais potência. quando realização de raspagens, procedimentos periodontais básicos, realizar os instrumentos com instrumentos manuais, evitar o ultrassom, visto que ele produz muito aerosol, deixa em suspensão o aerosol durante muito tempo, então, espalha muito longe esse aerosol, então, é muito evitar o uso do ultrassom, utilizando curetas periodontais, foices, em todos os níveis de atenção, evitando, consequentemente, a utilização dos aparelhos de ultrassom. As lesões de cária devem ser abordadas com a técnica de ART, o tratamento restaurador traumático, como a gente já falou, principalmente, utilizando, já que envolvem exclusivamente instrumentos manuais. Então, naquelas técnicas onde a gente permite a utilização do ART, não são todas, mas algumas situações a gente pode lançar a mão do ART, a gente faz o ART, porque a gente mantém aquele processo crônico, estacionar aquele processo crônico, utilizando o número de vidro, por exemplo, até o momento que a gente possa realmente utilizar as canetas de alta rotação para fazer os procedimentos restauradores definitivos. Os exames radiográficos extraorais devem ser preconizados em detrimento dos periapicais, claro, porque os periapicais têm essa possibilidade de provocar tosse e, com isso, dispersão de gotículas pelo ar. Então, caso seja necessário um procedimento radiológico, fazer o extraoral, em detrimento dos exames intraorais, que são as periapicais ou interproximais. Com relação aos pacientes assintomáticos que tiveram a possibilidade de contaminação descartada, eles devem ser atendidos utilizando aquelas precauções usuais que a gente tem na odontologia. as máscaras nível 2, elas têm uma barreira moderada para a resistência a esses fluidos. Eles podem ser usados para procedimentos que produzam quantidades moderadas a leves de fluido, spray ou aerossóis. E a indicação é que essa máscara seja trocada a cada paciente. A cada paciente que a gente realizar o procedimento, a gente fazer a troca da máscara. Então, nos procedimentos de urgência, com proteção de aerossóis, a gente tem que utilizar obrigatoriamente aquelas máscaras que protegem um pouco mais contra, que tem mais resistência, vamos dizer assim, a essa questão dos aerossóis. Então, a máscara N95, o APPF2, associada à utilização de proteção facial e utilizando durante o procedimento a realização do sugador, de preferência aqueles sugadores de alta potência e na posição de 11 horas, onde tem menos, vamos dizer assim, menos ação desses fluidos, desses aerossóis que a gente está produzindo. Tudo, gente, de acordo com essas normas técnicas que vocês já devem ter recebido, não é, Paulo? Os pacientes sintomáticos ou com infecção do COVID confirmada, por COVID, pelo coronavírus confirmada, devem ter seus atendimentos eletivos adiados até a remissão dos sinais e sintomas. Claro, a gente vai ver que nas gestantes, em detrimento dos serviços de urgência, que a gente tem que realizar o serviço de urgência, é preciso realizar esses serviços de urgência, como a gente vai ver mais à frente. Nesses casos aqui, os eletivos devem ser adiados. Então, os pacientes sintomáticos ou com infecção devem ter seus atendimentos de urgência odontológico discutidos com o médico responsável pelo acompanhamento e, de preferência, acolhidos nesses centros de especialidades, visto que nos centros de especialidades nós temos a presença dos especialistas em pacientes especiais, pelo menos na maioria dos centros dos CELS, a gente tem a presença do especialista, e algumas especialidades que utilizam muito o isolamento absoluto, que é o caso da endodontia. Então, a gente pode enviar esse paciente para que ele seja atendido nesses locais que tem a disponibilidade desse material, sempre pensando na questão da proteção, do uso dos EPIs, utilizando a máscara nível 3, mais uma vez, a N95 e o APPF2. Então, nesses casos aí, sempre, gente, a gente está falando do atendimento da urgência, mas a gente tem sempre que se pautar no uso desses materiais protetores, nesses EPIs. É preciso que a gente tenha esses EPIs, isso aí é imprecedível. Mas a urgência precisa ser atendida. Então, gente, aqui eu concluo a nossa aula, apesar de todos os contratempos que nós tivemos, mas isso acontece, porque a gente está utilizando a tecnologia e nesse período todo mundo está utilizando, todas as faculdades, serviços, serviços públicos, então, todo mundo está utilizando esse meio virtual para essas aulas, essas palestras e uma hora ou outra a internet cai. Mas acredito que deu para a gente ter umas diretrizes que a gente possa seguir. eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Alguém perguntou se poderia disponibilizar a aula, o slide eu vou ver com o Paulo essa possibilidade e por mim não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu posso disponibilizar sim, eu só vou ver com o Paulo a forma como a gente vai fazer essa disponibilização. Gostaria de agradecer a vocês aí e mandar uma mensagem para que a gente se cuide nesse período a gente precisa se resguardar em casa no que for possível resguardar nossa família resguardar aquelas pessoas que estão junto da gente na medida do possível claro a gente sabe que em algumas situações é preciso sair é preciso trabalhar enfim mas que a gente possa se resguardar o máximo possível para que a gente possa passar com menos danos possível nesse período que a gente vai passar se Deus quiser muito obrigado e aí agradeço a animilidade de vocês deixa eu só passar para o Paulo aqui ele vai fazer a higiene do microfone nisso também agora bom gente este é um ponto de partida e esse assunto não se esgota não se encerra aqui a gente vai precisar manter a continuidade deste contato revendo as posições mas principalmente é pensando refletindo como viabilizar isto aí de momento nós temos presente o grande desafio que é o acesso ao EPI e logicamente que todos os esforços estão sendo centrados no sentido de garantir a plantação e a manutenção dos leitos de retaguarda dos leitos de UTI oferecer as condições necessárias a rede hospitalar mas é preciso que tenhamos claro do papel que a atenção primária tem a desenvolver neste momento também e que precisamos logicamente ter as condições necessárias para garantir a segurança deste processo e aí uma pergunta que pode surgir e aí eu já me antecipo certo e aí uma uma questão principal é como operacionalizar isso considerando a que no momento nós estamos defendendo a o distanciamento social para as pessoas se manterem em casa então dentro do da dinâmica de trabalho das equipes da atenção primária a recomendação para que seja feita este agendamento para consulta de pré-natal a gestante num período em que não haja nenhuma outra atividade programada para a unidade e reforçar com esta gestante para que durante o percurso ela venha com a máscara reforçar com esta gestante para que se programe para não chegar com muita antecedência nem ser nem atrasar e ser agendado uma hora por consulta na consulta do pré-natal seja ela realizada com o médico ou profissional médico ou profissional enfermeiro e como veio essa gestante já para a unidade então o dentista articulado com a equipe já aproveita oportuniza a vinda dessa gestante para a unidade faz a consulta do pré-natal odontológico é muito recorrente a gente alegar e eu mesmo já fiz isso eu mesmo já assisti isso nós estamos tendo a oportunidade de viver uma experiência muito rica aqui no estado que é o Planifica Suiz onde em oito municípios da quarta região de Itaimbó até Pesqueira pegando Cachoeirinha Belo Jardim Sanharol Esqueira São Bento do Una Alagoinha e Poção nós estamos implantando nestes municípios toda uma revisão do processo de trabalho da atenção primária e um deles é o agendamento por bloco de horas e no início nós achávamos que seria muito difícil da população se adequar a esse a essa transformação e para nossa surpresa o pessoal de apoio do hospital Albert Einstein que está conduzindo esse processo aqui no estado eles tinham a certeza de que funcionava nós tínhamos dúvidas mas onde já foi implantado o resultado se mostrou extremamente satisfatório com adesão da população e o principal a gente constatar que é possível ter uma relação da unidade com a comunidade muito mais humanizada muito mais respeitosa e os pacientes chegando no horário sem ter aquelas filas sem ter aquele processo de chegar de madrugada e sem ter aquele caos aquela situação de desconforto nas recepções das unidades então é um processo para que a gente fique é um grande momento para revermos todas as nossas práticas todas as nossas ações no desenvolvimento do cuidado nos territórios então vamos também fazer este exercício para apoiar a todos apesar de estarmos com esse processo do Planifica Suisse nessas regiões nesses oito municípios mas nós estamos aqui à disposição no sentido de apoiar os municípios nesse processo de implantação e aí com isso a gente vai oportunizar agora principalmente é deixar muito claro que é indissociável cuidado e saúde bucal dentro da estrutura do pré-natal isso é o que precisa ficar muito claro para todos nós não é não é pensando no indicador de desempenho que no momento isso não está sendo computado não é pensar que esta mulher no período da gestação esta criança no seu a sua formação no seu desenvolvimento precisa necessariamente que seja dado continuidade ao pré-natal ok deixa eu me interar de quais são as perguntas é bom nós não vamos garantir que o assintomático não tenha o vírus tá certo a gente teve essa primeira essa nota técnica a número 3 que é do pré-natal da gestante mas temos estamos eu estava agora mesmo fazendo os ajustes finais na nota técnica número 4 onde a gente traz exatamente o passo a passo de cada uma das coisas ela se torna até muito longa como nota técnica mas a gente está tendo o maior cuidado na elaboração descrevendo minuciosamente desde o momento que o paciente sai de casa e vem para a unidade quais são as orientações que eu vou dar antes dele vir quando chegar como é o processo de receber a construção dos fluxos a definição das áreas críticas da unidade tudo isso vai ser visto da mesma forma como há poucos meses atrás o atendimento odontológico deveria ser visto e entendido como se potencialmente todos aqueles pacientes pudessem portar a tuberculose a anseníase a sífilis o herpes o HPV o HIV a gente agora considera com a transmissão comunitária a gente considera que todos potencialmente podem estar certo a questão é a natureza do procedimento que nós precisamos ter uma crítica nessa nota técnica a gente prevê também uma série de situações onde vai ser possível aqueles procedimentos onde eu não tenha a exposição ao aerossol eu vou poder fazer com a máscara cirúrgica e o protetor facial a atividade que o dentista vai desenvolver no pré-natal ela é muito vasta então eu vou ter muito de atividade educativa eu vou ter muito de orientações eu vou ter muito de promoção essas situações todas elas podem perfeitamente ser realizada com a máscara cirúrgica e com o protetor facial nos procedimentos com produção de aerossol aí é a N95 é aí que se instala o grande desafio para nós profissionais da saúde bucal pautar que é extremamente importante e necessário para a integralidade do cuidado a gestante a garantia do EPI para esta realização então assim as notas técnicas elas todas vão estar disponíveis mas nós estamos também disponíveis para estar esclarecendo para estar dirimindo as dúvidas e aí é preciso que tenhamos isso muito claro em alguns municípios a gente não vai conseguir avançar de imediato muita coisa porque esse município ainda não conseguiu adquirir a N95 ou equivalente a PFF2 ele só dispõe da máscara cirúrgica em muitos municípios anteriormente e aí é quando volto lá a fala inicial a gente precisa reconhecer em que local nós estávamos e em que local nós devemos estar agora e anteriormente em muitas situações os municípios estavam adquirindo máscara dita cirúrgica quando ela não era tripla e era com essa máscara que estava sendo atendida e é essa que está disponível agora então nestas situações aí não há condições e por estiver expondo a risco tanto o paciente quanto ao profissional porque o profissional ele também pode estar com o coronavírus e está sintomático e ele também está transmitindo então é entender que o EPI ele é uma proteção para o profissional mas é também para o usuário a importância do descarte ela considera a ambos esse descarte após o uso ele precisa ser criterioso cauteloso irresponsável e responsável não é irresponsável porque eu preciso ter em mente o impacto ambiental que nós temos desenvolvemos quando do descarte mesmo correto e se incorreto então a situação assume proporções muito mais relevantes mas o EPI se eu não descarto a exemplo do avental no atendimento odontológico a gente vem dizer abraça o paciente nós estamos a menos de meio metro desse paciente então na hora que eu passo meus braços em volta do paciente eu estou certamente pondo-o ao contato com a manga do meio avental na sua face então a gente está extremamente preocupado com isso mas estamos igualmente preocupados como fazer que gestores entendam da necessidade de ser priorizado o EPI para atenção primária que é a coordenadora do cuidado e a ordenadora da rede a porta de entrada está sendo a atenção primária é preciso sim também fortalecer este ambiente este território a gente vai 48 horas após mais ou menos está disponível a apresentação no site do telesaúde então a gente coloca também disponível a apresentação e aí vocês vão poder acessar e qualquer dificuldade vocês entram em contato conosco alguma outra pergunta pronto essa com relação aos EPIs a gente vai tentar ver se insere no sistema ainda hoje à tarde essa relacionada ao pré-natal ela já traz alguns elementos mas o detalhamento quanto as etapas acolhimento e agendamento excepção na unidade paramentação desparamentação desinfecção porque eu vou ter um paciente sendo atendido nesta primeira hora e eu vou terminar eu vou precisar fazer toda a desinfecção e então se faça necessária para receber o próximo paciente incluindo abrir a janela incluindo a remoção de todas as barreiras a desinfecção com o álcool 70 o restabelecimento das barreiras então tudo isso a gente está botando bem definido bem detalhado e logicamente que essa nota técnica ela não é definitiva a qualquer momento a gente pode estar identificando a necessidade de aprofundamento ou de detalhamento ou mesmo de mudança de algumas rotinas certo então agradecer demais a vocês o desafio está posto para todos nós mas é preciso entendermos que todos que estamos envolvidos com este processo seja em que posição seja com que destaque todos somos imprescindíveis desde o vigilante lá na frente da unidade a recepção ao dentista o auxiliar de saúde bucal cirurgião dentista o enfermeiro a enfermeira o médico a gerente da unidade a copeira auxiliar de serviços gerais todos temos um papel extremamente relevante nesse momento do enfrentamento ao coronavírus mas principalmente em desempenharmos o nosso papel dentro do cenário do território voltado para a comunidade no modelo de atenção centrado na pessoa não na doença não na oferta do serviço mas modelos de atenção realmente que sejam construídos pensando na realidade local então logicamente que por mais que nós estejamos detalhando algumas coisas vocês vão precisar fazer de ajuste dentro da unidade de vocês dentro do território de vocês e no ritmo possível dentro da capacidade do município de adquirir e distribuir às vezes você vai precisar a quantidade que você recebeu você vai priorizar numa unidade que tem um número maior de gestantes e outra você pode não estar adiantando mas a gente precisa saber que buscar retomar o cuidado dessas populações que se encontram dentro de uma condição crônica de vida obrigado mais uma vez a todos estamos aqui à disposição agradecer ao professor André breve teremos novos encontros agradecer a colaboração das nossas duas residentes e agradecer a colaboração do programa de residência e saúde coletiva da prefeitura do Recife que atualmente nós estamos com apenas um único técnico na saúde bucal que sou eu e graças à participação dos residentes do programa de residência de Recife nós estamos conseguindo avançar estamos conseguindo sair deste mobilismo ok e saúde para vocês se cuidem um abraço tchau 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 tchau